Ai meu Deus, por que que as coisas acontecem só comigo, meu Deus? Mandraka, para de chorar, Mandraka Ai Ai, até tô se cansando de chorar Não, calma, Mandraka, vamos fazer o seguinte Foi igual, sabe o que que foi? Sabe por que eu não te contei primeiro? Agora eu lembrei, porque na vez que eu te contei que o Tucano tava atrás de mim, o que você fez? Você ficou lá no cemitério zoando de mim com o Biro Zoando, Mandraka? Você lembra o que você fez? Outra coisa também, outra coisa também Essa porra desse Conor aí, que ele fez pra te ajudar aqui do lar? Gravei, gravei você falando porra de Conor Eu falei, eu gravei Vou mandar pra ele agora Mandar pra ele o que eu tenho a ver com ele, me fala o que eu tenho a ver com esse cara Vamos mandar, vamos mandar Vê ele lá, vê ele lá uma vez lá, te beijando ainda Porra, bagulho nada a ver, Mandraka Pelo amor de Deus, cara Vai se fuder, agora quer ficar me colocando no B.O. com esse cara aí, velho Nem com essa porra desse cara Sério mesmo, velho Me tira desse B.O. aí, mano Caralho, já tô cheio de coisa pra resolver Você ainda quer me pôr nessa boqueta aí, velho Viu? Por isso que eu não vou te falar mais nada também Você já tá cheio de coisa pra resolver, então tá bom Cara, mas qual que é a lógica? O que que eu tenho a ver com o Conor, porra? Não, não, que porra é essa, mano? Que porra é essa? Você tem a ver com o Conor, me fala Me vem e fala Eu não sei, eu não sei Porra, quem tem a ver com quem namora ele, sou eu? Nem eu, me namoro eu Você é o que com ele? Não, gente, dá uns beijos aí por aí Tá bom, quem beijou ele, sou eu? Não, 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 mesmo assim Porra, Madraga, não fode, velho Fica me colocando no meio da boqueta que eu não tenho nada a ver com ela, mano Caralho, velho Não, pelo amor de Deus, você, você fez pressão psicológica em mim Pessoa psicológica, cara Pessoa psicológica, cara de quê? Falando que eu não contei isso pra você, contei pro Birão, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá O dia que eu tava passando perigo de verdade Me escuta O dia que eu tava passando perigo de verdade com uma pessoa que é perigosa na cidade, pelo jeito, que tem até favela Perigosa? Quem que é essa pessoa? O Tucano Ah Eu já fui no recinto, né? Não fez porra nenhuma pra te salvar Não, ele é outro, ele é outro, tá? Porra do cor, não ficou lá parado, fez nada pra tentar te salvar Cê é louco, velho, esse cara até me estressa, mano Cê é louco Cê é louco Sério mesmo, agora você, Mandraka, você sujeita a mulher Querer me colocar no B.O. com esse cara, velho Não, tô te botando no B.O. nenhum, não, é porque você falou Se você colocou com esse cara, só se for pra eu quebrar a cara dele inteira, velho Olha o tanto de males Olha o tanto de males que ele tá causando pra nossa família Tanto de males Porra, o Birão, eu já nem conheço o Birão Birão virou outra pessoa Anda preocupado, a gente vai sair de carro toda hora olhando retrovisor, olhando pra trás Nós não temos um momento de paz mais, velho Nós não temos um momento de paz mais Agora você quer meter essa? Que eu? Tem a ver com o Cono? Porra Tem a ver sim, sabe por quê? Porque no dia, no dia que vocês saíram Naquela festa lá junto Você foi, você não contou pra mim que ele tava junto? É outra coisa Você se aliou a ele? Você tá se aliando ao inimigo, então? Porque ele veio no inimigo, cara Fui na porra de uma festa com o cara Exatamente Qual que é o problema disso? A confiança Beleza, e eu sou seu pai pra ficar te falando que o cara foi no bagulho? E eu sou sua mãe que eu tenho que te contar tudo o que acontece na minha vida, então? Eu sou sua mãe? Eu sou sua mãe que eu tenho que te contar tudo o que acontece na minha vida? Antes de todo mundo? Você é meu irmão Eu sou sua mãe que eu tenho que ir na festa, cara O cara é boicil O cara é boicil Eu vou dar satisfação pra você Que o cara foi na festa? Oxi Pô, ele tem que te falar que foi na festa, cara E você não pode me contar, não? Aí eu tenho que contar pra você A primeira pessoa que eu tenho que contar Que eu vou ser questrada é você Porque você é meu irmão Pelo amor de Deus, aí É, cara Tô falando desses B.O. grande Esses B.O. grande, Madra Não é B.ozinho de baladinha, de festa Não é mais festa, entendeu? A confiança começa de baixo A confiança começa com um pingo de... Confiança vem de berço Com um pingo de uma gota Uma gota de chuva Depois ela se torna uma tempestade O que foi? Foi lá e Narni voltou O que? O que, o que, minha filha? Já resolvemos, B.O. É isso mesmo Mas o que você falou O que você falou Ficou preso no meu coração O que que ficou preso no seu coração? Que você não confia mais em mim Cara, meu Deus Mano, você é uma das meninas mais dramáticas Que eu conheci nos últimos tempos, véi Sério, mas você supera todas Nara, Tati Tem aí, tem aí Um povo aí Pode chegar aqui Eu já te dedurei Aquele ali é o SPK Ele não tá querendo falar Que você que tá com vergonha Ele é ridículo Sabia que hoje ele falou Um bagulho de confiança Falou que não confia mais em mim Ele falou que não confia em você mais Nossa É louco Que ridículo que você é, SPK Fica feio pra você mandar Que eu me matarei Não, fica feio pra ti Fica feio, sério mesmo Ui, que clima hostil Senhoras Faz, faz o Faz o discurso Discurso Discurso? Discurso Discurso Vai, vai Estamos aqui hoje Nessa tarde Ensolarada É Para celebrar Hum A A A A tarde Celebrar a tarde de hoje Mais um dia de vida, né Muito bom Todo mundo aqui presente Então Fico feliz De estar compartilhando a minha vida Ao lado de pessoas incríveis Pessoal É isso aí Aham Vamos pra cima Que lindo Que fofo Boa, boa É, pode voltar aqui, irmão Pode voltar Oxe, porque ele tá com ar Sim Agora que eu vi isso aí O que é que você viu? Você tá de arma aí Você é louco Você não viu nada Pô, tinha apontado pra você Eu não tinha visto, não Você é louco Agora não foi Deve matar Não, tem Madrax É, mas é mais boa Que eu conheço Pô, SPK Eu não contei pra ele, não Que você falou aquelas coisas Viu O que é que você falou? O que é que você contou pra ela? Falou Eu não contei nada, não Essa menina tá ficando louca Essa menina tá ficando maluca Essa menina é louca O que é que você contou pra ela, mano? Sério mesmo Eu não contei nada, não Essa menina é louca Agora você fala aí, caralho Fala suas mentiras aí Você é louco, tô tremendo Eu quero te pegar O que é que ele te falou? Ah, falou pra mim Terminar com você É o que a gente tem Que horas? Que horas? Que horas? Você não tá louco Fala isso não, cara Tá louco O que é isso, ô Não, 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 não Mentira, quer dizer Mentira, tá zoando Isso tá sendo uma via De uma mão só, né? Não, não, não Ela tá zoando Fala aí, Mandraka Fala aí, Mandraka Tô, tô zoando Mandraka Ele não fala nada, não Sério mesmo, Mandraka Ela é assim mesmo Relaxa Ela às vezes viaja Falou